Olá a todos! Nesta aula vamos instalar o reselect e criar nosso primeiro seletor usando o reselect. Vamos lá! Primeiro vamos instalar o reselect usando o terminal aqui. Estou no diretor do meu projeto chamado Banders. Vou dar o npm install. R-E-S-E-L-E-T-T, tá? Reselect. Vou tirar um pouquinho. Pronto, instalou o reselect, versão 4. Olha aqui no package.json, versão 4, tá? Neste vídeo estamos usando versão 4. Pronto, instalamos o reselect, agora vamos lá no nosso arquivo de seletores. Vamos fazer o seguinte. Para o Banda Seletor, por exemplo, Nós vamos recriar o Banda Seletor usando o reselect, tá? Como a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Então, antes de partir para isso, no reselect, a função mais básica que a gente vai aprender é a função createSelector, tá? Essa função funciona da seguinte maneira. Esse cara vai criar um selector memoizado, tá? Acho que esse é o termo em português. Se você tiver outro termo para isso, fale. Tá bom? CreateSelector, tá? Esse cara vai vir do createSelector. Select. Vou botar o script aqui. Então, a função é createSelector, não se esqueça das chaves, do pacote reselect. Você vai chamar assim. Agora os argumentos. Então, os primeiros argumentos, tá? Vão ser seletores, tá? Você tem que passar seletores. E o último argumento vai ser uma função que vai usar como argumentos cada valor referenciado pelos seletores, tá? Por exemplo, voltando aqui no BandaSelector, nós usamos que seletores dentro do BandaSelector? Nós usamos o BandaSelector e o BandaSelector. Temos dois seletores que a gente usa dentro desse seletor. Então, nós diríamos, primeiro, tá? Põe o primeiro seletor que você está usando, BandaSelector. Depois, qual o segundo seletor? Põe a vírgula. Vai ser o BandaSelector. Seletor, tá? Pronto. Terminamos a lista de seletores que serão utilizados dentro desse seletor, tá? A composição de seletores. Tá? Então, esse é o seletor para BandaSelector. Vamos botar aqui. A const BandaSelector é esse cara. Agora, o terceiro argumento vai ser uma função. Vou abrir a função de flash aqui. Agora, os argumentos, parâmetros dessa função serão os valores BandasHash e BandasLista, respectivamente. Tá? BandasHash e o BandasLista. Então, os seletores que forem listados antes da função serão usados como argumento, tá? Os valores que se referem a cada seletor serão usados como argumento em sequência nessa última função aqui. Então, você vai poder usar o BandasHash, tá? E o Ids, nesse caso que eu falei, usando essas duas variáveis aqui. BandasHash e BandasLista. E com isso, é só você fazer a operação que quiser. Nesse caso, a gente está mapeando os Ids, lista de Ids para a lista de objetos. Então, você pode dizer, return, BandasLista.map, tá? O Id da banda, banda Id. E você vai retornar o quê? Retorna BandasHash usando banda Id. Vamos comparar aqui, lado a lado. Um com o outro. Do lado esquerdo, temos o seletor original sem usar ReSelect. Do lado direito, temos o seletor usando ReSelect, tá? Então, você, se tiver... Normalmente, você usa isso quando já tiver a composição de seletores. Se você não tiver... Se você já tiver seletor só usando o caminho assim. Por exemplo, BandasListaSeletor. Que tiver statement, banda Lista, não sei o quê. Não precisa nem usar CreateSelector. É só definir dessa maneira aqui. Mas, se você tiver um seletor que utiliza outros seletores, né? A composição. Você pode criar usando CreateSelector. Passa a lista de seletores que serão utilizados. E, no final, passa uma função. Essa função corresponde a... Os valores correspondentes a cada seletor listado em ordem. BandasHashSeletor vai te dar o BandasHash, que vai aparecer na variável BandasHash. BandasListaSeletor vai te dar aquela lista de Ids que aparecer na variável BandasLista. E, aqui no corpo, você faz a mesma operação que a gente fez anteriormente aqui. Tá? Essa lista pode ser... Não importa se é 2, 3, 4. Pode ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas, sempre no final, define a função. Tá? Só como nota, vale a pena também dizer que também tem outra maneira de definir esses seletores. Eu acho que você pode usar uma lista, um vetor, em vez de botar separados por vírgula. Se você olhar lá a documentação do Veselect, ele te diz que você pode fazer isso. Tá? Note que aqui, ele fez dessa maneira que a gente fez. Não sei se ele tem aqui dizendo que também pode usar um vetor. Aqui, ó. Então, nessa parte aqui, ele diz do CreateSelector, ele diz que você pode passar assim. Tá? Ou você pode passar um vetor, tá? De seletores. Tá? A diferença é esse primeiro é só um argumento, que é uma lista de vetores. O outro que a gente fez é vários argumentos passados por CreateSelect. Não é só um dentro de um vetor, tá? Você escolhe o que você preferir. Eu faço dessa maneira aqui. Tá certo. Faltando aqui. Vamos utilizar, testar esse cara. Eu vou comentar o seletor, o bandas seletor anteriormente. Anterior. Vou pegar esse cara aqui, copiar. Vou recortar pra cá. Tá? E vou pegar esse import, porque a gente precisa importar lá em cima. Lá pra cima do arquivo, import. CreateSelector. DoReselect. Não se esqueça das chaves. Voltando aqui, eu vou copiar esse console.log. que eu quero manter dentro do corpo do seletor aqui. Tá? Aqui. Salvar. Não se esqueça de dar o export. Const. Pronto. Cortar e seguir. Salvar. Vamos ver o que deu. lado esquerdo. Então. Resolvar aqui. Reiniciar o aplicativo. A lista de bandas ainda está lá, corretamente. Perfil. Perfil. A gente nem lidou com o perfil, mas a lista está ok. O que acontece quando a gente clica aqui? Então, ele deu um click, chamou o mapState to props, mas não chamou o bandas seletor. Olha aqui. Não chamou esse console.log. Clica aqui. Deu um click, mapState. Deu um click, mapState, mas não chamou o bandas seletor. Por quê? Porque ele está memoizado. Isto é, ele já fez a computação na primeira vez com a entrada primeiro. Tem duas entradas aqui. Duas. O bandas hash e o bandas list. Note que aquela mudança do estado do Redux, que a gente fez emitindo aquela ação, se lembra? Modificar estado. Que adicionou essa nova propriedade. Não modificou quem? Não modificou os dados que são referidos pelo bandas hash e bandas list. Que são quem? Bandas hash é esse cara aqui. Não modificou. Esse não mudou. E o bandas list não mudou também. Né? Então, nenhum desses caras mudaram. Por causa disso, né? A entrada não mudou. A computação foi feita uma vez anteriormente. O GreenSelect armazenou o resultado daquela computação, que nesse caso é o mapeamento desses três objetos dentro de um vetor. E ele só fez uma vez. Na próxima vez, né? Ele não executa a computação. Nesse caso, quando eu falo computação, eu falo a execução desse corpo aqui, dessa função. Ele não chamou o console.log. Tá? Isso foi memorizado. Se você imaginar que esse bando é seletor, se você generalizar isso e você pensar num seletor que faz muita computação, não precisa ser dessa maneira aqui. Pode ser um cálculo massivo, muito pesado. Ele só vai fazer uma vez para a mesma entrada e saída. Né? Então, ele não vai chamar o corpo aqui para calcular de novo, por causa da memoização. Tá? Muito importante isso. Essa motivação, uma das motivações para usar o GreenSelect. Então, aprendemos. Nessa aula, fazer a revisão aqui. Aprendemos a criar um seletor usando o GreenSelect. Qual é a função? CreateSelector, que vem do pacote Reselect, dá o import com as chaves. Aí passa a lista de seletores, como argumento, separado por vírgula. E seguido, no final, o último argumento é uma função que tem o número de parâmetros correspondente ao número de seletores listados anteriormente. E cada um desses caras, os dados que forem referidos para cada seletor aparecerão como variáveis do parâmetro da função. Você pode usar para poder retornar o valor que você quiser desse seletor. Esse seletor é memoizado com o CreateSelector. Significa que, se você tiver a mesma entrada, esse cara, o BandasHash e o BandasLista for o mesmo, depois da primeira vez que esse seletor for executado, ele não vai executar o corpo do seletor. Novamente, ele vai usar o valor que foi computado anteriormente para a mesma entrada. É memoizado. É memoizado. Tá? Então, normalmente o CreateSelector é usado quando você tem a composição de seletores. Se você tiver só um seletor bem simples, tá? Bem simples, que só faz pegar, por exemplo, BandasHash, só pega StateBandasBandas, esse é um seletor simples que você não precisa usar o CreateSelector, que é só retornar StateBandasBandas, né? Não precisa do CreateSelector. CreateSelector é quando você vai fazer um seletor que usa a composição que usa outros seletores, certo? Voltando aqui só no documentação quando você olhar o ReSelect, tá? Ele usa as definições de funções de maneira curta, tá? Retorno implícito. Olha aqui. Ele define os seletores assim, mas é a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu fiz de maneira explícita, com retorno explícito, tá? Para poder clarificar o que é os caras. Mas ele, aqui na documentação, ele usa dessa maneira aqui, tá? O retorno implícito. Mesma coisa, tá? Certo? Certo? Então, por essa aula é só. Espero que tenham gostado. Você pode usar o ReSelect para fazer os seus seletores memoizados para não ter que fazer computação dos valores novamente toda vez que o MapStateProps for chamado. Eu deixo como exercício. Você pode fazer o... Você pode fazer o... Você pode fazer o... Você pode tornar o bando favorito seletor um seletor memoizado usando o ReSelect, tá? Então, por essa aula é só. E até a próxima. Tchau, tchau.